Você aí que é músico Cantor Compositor Tem uma banda Você quer gravar suas músicas com qualidade Mas não sabe por onde começar? Fica ligado nesse canal aqui que eu vou dar umas dicas pra você E aí, tudo bem? Eu sou o Wagner Monaco, produtor musical, compositor Sou músico há 20 anos Trabalho com música há mais ou menos 15 anos Eu resolvi gravar esses vídeos aqui Porque tem muita gente que me procura E quer gravar suas músicas Mas não tem a menor ideia por onde começa Compositores, cantores Músicos que estão começando Que estão aprendendo um instrumento agora Que estão montando uma banda E eu senti necessidade de colocar isso na internet Justamente pra ajudar essa galera Que quer aprender um pouco sobre gravação Mixagem Como produzir uma música Como captar seu instrumento Como editar Não só quem tá começando Mas quem já tem alguma experiência também Vou falar de muita coisa legal aqui no canal E lembrando também que esse canal não é só pra músico Você que é locutor, dublador, youtuber, videomaker Qualquer pessoa que se interesse por som Trilha sonora Meu objetivo aqui também é trocar experiências Passar um pouco da minha experiência Passar algumas coisas que funcionam pra mim Que podem funcionar pra você também Muita gente chega no estúdio E não tem a menor noção, né? E marca assim Duas horas Vou gravar uma música A pessoa nunca entrou no estúdio antes E chega lá E acha que em duas horas O estúdio vai salvar a vida dela O milagre da tecnologia Vai fazer com que a música dela Seja gravada E fique ótimo E fique profissional Então é importante falar Que se você nunca foi num estúdio Na vida E se você chega lá E se você acha que vai gravar uma música inteira Em duas horas Com instrumento Bateria Baixo Guitarra Voz Mixagem Não, não, não Desculpa Mas não é bem assim que funciona O processo é um pouco mais complicado A não ser que você esteja fazendo uma demo Seja uma coisa pra você ouvir em casa Sem nenhuma pretensão Se você não vai mostrar pra ninguém Ou só vai mostrar pra um amigo seu Que você não se preocupe nem um pouco com a qualidade Se for isso, tudo bem Aí você consegue fazer até em duas horas sim Mas assim É meio chato, né? Quando isso acontece Você vê a pessoa que chega lá no estúdio pela primeira vez Gasta esse dinheiro achando que ia chegar lá no estúdio Ia gravar tudo em duas horas E às vezes não dá tempo Então a pessoa acaba ficando meio frustrada Bom, se você já passou por isso Ou conhece alguém que já passou Eu tô aqui justamente pra falar sobre esse processo, né? De gravação E esclarecer um pouco sobre isso Sobre esses mitos do estúdio Pra você que nunca entrou no estúdio antes Quando chegar lá pela primeira vez Já tenha mais ou menos uma ideia Do que você vai encontrar pela frente Vou falar de como você transforma uma ideia Uma melodia Numa coisa mais complexa Você organizar a forma dessa música Você pensar no arranjo Pensar nos instrumentos Pensar no músico que você vai chamar Se você vai tocar todos os instrumentos Fazer um cronograma Pensar no investimento que você vai ter nessa música Pra você atingir um resultado legal E como arte é um assunto muito relativo Eu já deixo aqui registrado pra você Que pra mim Nada é 100% certo Ou 100% errado Quando a gente tá fazendo arte Porque como a gente tá falando desse universo Do como fazer Como gravar O importante é o objetivo final Se aquele objetivo final Teve um resultado esperado Ficou com a qualidade que você queria Que você esperava Pra mim não importa o método que você usou Pra chegar naquele som Contanto que tenha ficado bom Pra você Pras pessoas que você queria mostrar Pro seu cliente Pro seu público Se todo mundo gostou daquele resultado Não importa se você gastou Mil reais Cem reais Ou zero reais Pra conseguir aquilo E é isso galera Esse vídeo é só pra você saber Do que se trata esse canal Se você quiser aprender um pouquinho mais Sobre esse universo do áudio Você que não sabe nada Você que sabe alguma coisa Você que quer se especializar Me acompanha nas redes sociais Se inscreve aqui no canal Dá um like lá no vídeo Se você gostou E se você quiser saber um pouco mais Sobre o meu trabalho Acesse esse site que tá aparecendo aqui agora Valeu E aí galera Sou fan